A Receita Federal informou hoje que 27% dos contribuintes ainda não entregaram, melhor dizendo, a declaração do Imposto de Renda de 2022. A Receita ainda está esperando cerca de 9 milhões de novas declarações até o dia 31 de maio, que é o prazo limite para essa entrega. Até amanhã de hoje, pouco mais de 25 milhões de pessoas, que representam 73% desse total esperado, entregaram as declarações. Quem não entregar, tem a data estipulada, aí pode preparar o bolso, porque tem multa para isso. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Música Música Música